Tu jamais poderás me dizer Que de mim conseguiste esquecer Pois eu pense que não é verdade Embora viva estar longe de mim Butterfly, my butterfly Só gostei que eu voltarei Butterfly, my butterfly Junto a ti eu ficarei Nosso amor ninguém vai destruir Não existe um amor grande assim Pode sol congelar E a lua não brilhar Que eu te amarei até o fim Butterfly, my butterfly Sabes bem que eu voltarei Butterfly, my butterfly Junto a ti eu ficarei Sempre foi e será nosso amor A razão que eu achei pra viver Nunca mais vou pensar Que outro alguém virá Querer o teu carinho me roubar Butterfly, my butterfly Sabes bem que eu voltarei Butterfly, my butterfly Butterfly, my butterfly Junto a ti eu ficarei Butterfly, my butterfly Sabes bem que eu voltarei Butterfly, my butterfly Sabes bem que eu voltarei Butterfly, my butterfly Butterfly, my butterfly Butterfly, my butterfly O que é isso?